Por que algumas músicas ficam o tempo todo repetindo em nossa mente? Antes de começar as atividades do curso, eu quero responder essa pergunta que tanto ouço durante as minhas palestras. Você alguma vez já ouviu uma música e de repente você se pega cantarolando essa música o dia inteiro ou a semana inteira? Em muitos casos, são músicas que você nem gosta. Já aconteceu comigo e eu tenho certeza que também já aconteceu com você. Este evento pode ser vagamente relacionado ao que os alemães gostam de chamar de verme de ouvido e pode ser descrito como a ocorrência inevitável de ficar com uma música presa na cabeça por uma hora, um dia ou até meses. O termo é enganoso porque a repetição da música não ocorre no ouvido, mas no cérebro. O professor James Kelleris, da Universidade de Cincinnati, chamou esse evento de coceira cognitiva. Sua teoria usa esse nome para descrever o caso em que uma música fica presa na cabeça porque a única maneira de satisfazer o sentido é repeti-la indefinidamente dentro da mente, tipo como coçar uma coceira. Ele descobriu que existem certos tipos de músicas e canções que tendem a induzir uma reação incomum no córtex auditivo. Essa atenção extra, que é dada a uma pequena parte de uma música que produz a coceira, que então inicia o ciclo vicioso de repetição. As canções simples que são cativantes e repetitivas, são as que mais frequentemente atormentam a mente, assim como as canções com mudanças de ritmos imprevisíveis. Segundo ele, virtualmente todo mundo sofre de coceira cognitiva, e 97 a 99% das pessoas são suscetíveis aos vermes de ouvido em algum momento. Mas, certamente algumas pessoas são mais suscetíveis do que outras. Mulheres tendem a ser mais suscetíveis do que homens. Os músicos também são mais suscetíveis do que os que não são músicos. A única maneira de aliviar a coceira cognitiva é repetir a música em nossa cabeça ou cantar várias vezes. Gostou de descobrir essa curiosidade? Eu vou te revelar muitas informações a respeito de ouvir música. Fica comigo até o final desse curso. Fica comigo até o final do 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 final do